A desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi a primeira mulher a ingressar na magistratura piauiense. Como juíza, serviu nas comarcas de Canto do Buriti, Barras, Parnaíba, entre outras do interior e de Teresina. E para mim foi uma profissão que eu abracei por amor à profissão e me dediquei ao que eu pude. Sempre procurei analisar os fatos, nunca me prendi aos agentes dele, porque acho que o julgador tem que analisar os fatos e esquecer os agentes, senão ele pode fazer ou uma maldade ou então proteger. E a gente não pode fazer isso com justiça. Eulália Pinheiro foi a primeira magistrada a assumir uma vaga como desembargadora do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal de Justiça do Piauí. Já aposentada, a desembargadora pelo currículo e trabalho desempenhado ao longo da carreira recebeu homenagem da Assembleia Legislativa. Fiquei muito surpresa, mas também muito feliz porque eu não esperava, porque tudo que eu fiz na vida era minha dedicação mesmo como profissional que eu fui preparada pelos meus professores, então eu não achava que era nada, mas eu fiquei surpresa e muito agradecido e até honrada. A sessão em homenagem à desembargadora Eulália Pinheiro é resultado de proposição do deputado estadual Dr. Vinícius. A desembargadora Eulália tem uma história no nosso estado. E ela representa, são os primeiros sinais de rompimento da entrada da mulher ocupando espaços importantes na sociedade. E ela conduziu isso com muita dignidade. Foi respeitada durante toda a sua carreira e chegou até a sua aposentadoria porque foi necessário se aposentar pela idade, mas com a história ilibada. Todas as pessoas que acompanharam a história de embargadora Eulália sabem da importância dela e sabem do compromisso que ela sempre teve com os fatos. E hoje a gente fica muito feliz de poder compartilhar com toda a família dela, com todas as pessoas ligadas, as pessoas que trabalharam com ela e com o nosso povo do Piauí para verem e saberem que existem mulheres que elas construíram a história do nosso estado e que representam muita coisa do ponto de vista de construção social.